Salve, salve Recife! Salve o Carnaval! A marcação é com o pé direito, hein? Pé direito na frente, no ar. Não deixa a ciranda morrer, gente. A ciranda é mais clara que o grupo é não. Salve, salve a ciranda! Salve, minha! Salve, menina! Salve, menina! Salve, menina! Salve, menina! Salve, menina! Salve, menina! Próximo! Minha ciranda não é minha só, é lendo em todos nós, é lendo em todos nós. A melodia principal que me envia é a primeira voz, é a primeira voz. A ciranda, a ciranda! Não é minha só, é lendo em todos nós, é lendo em todos nós. A melodia principal que me envia é a primeira voz, é a primeira voz. Trampa, menina! Tá, ótimo! Amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL